E olha gente, em Presidente Prudente, uma figueira centenária foi envenenada, segundo a Secretaria do Meio Ambiente. Agora, uma força-tarefa será realizada com a ajuda de pesquisadores da Unesp para tentar salvar a árvore. Galhos secos e totalmente sem folhas. É assim que está parte da figueira centenária, ao lado do Parque de Uso Múltiplo em Prudente. O Santos trabalha aqui perto e para ele é uma pena ver a árvore assim. De cortar o coração, porque você vê essa árvore, o lado de lá, você já reparou, está secando todo, os galhos já estão caindo, quebrando. A gente fica muito triste com isso. A Secretaria de Meio Ambiente já constatou que a árvore centenária foi envenenada. Agora, para reverter a morte dos galhos, a Prefeitura e professores do Departamento de Química da Unesp vão analisar as amostras da figueira para encontrar soluções. O caso é investigado pela Polícia Civil e já foi levado ao conhecimento do Ministério Público. No ano passado, por meio de um decreto, a árvore foi tombada como patrimônio paisagístico da cidade. Por isso, não pode ser cortada, removida ou passar por qualquer tipo de agressão. Quem passa, mora ou trabalha por aqui, lamenta a situação. Moro aqui uns 20 anos e ela sempre esteve aqui. E é maravilhoso, né? Sem contar que é maravilhoso ter essa sombra e sem contar dos passarinhos, essas coisas. Eu não sei por que estão fazendo isso. É um absurdo. É um crime, porque ela é maravilhosa e eu acho que ela devia permanecer aí. Que é uma árvore histórica, né? Fiquei muito triste em saber dessa notícia. Não esperava isso, que alguém da população pudesse ter uma atitude dessa. É realmente um exemplar que chama muito a atenção. Quem é de prudente sabe do que eu estou falando, né? A Secretaria do Meio Ambiente informou que nessa semana será iniciado o trabalho conjunto com a Unesp para tentar salvar a figueira, né? A Secretaria também pretende fazer uma cerca de proteção para a árvore. E aí Obrigado.